É o seguinte, deixa eu chamar o Guilherme Melec aqui, por favor. Guilherme, representante. Ele é diretor de marketing das lojas Multiloja, que tá ajudando a gente a entregar esse caminhão de prêmios. Como é que tá o senhor? Tudo bem, tudo bem. É uma alegria imensa estar aqui, né? Participando dessa ação linda. Eu falo que a Multiloja vive de pequenas realizações de sonhos. Diariamente, né? Cada item pra sua casa é um sonho que você realiza. Então, o sonho de um caminhão inteiro em parceria com a RIC é sensacional, né? E, aliás, as pessoas que estão vendo a gente podem encontrar os melhores produtos com preços incríveis em toda a rede Multiloja. Isso mesmo, né? Você encontra tudo pra sua casa, né? Móveis, elétrons, eletrônicos, né? E a gente sempre tenta fazer o melhor negócio possível pra esses clientes, né? Pra realizar seus sonhos. Eu tô muito feliz que vocês estão com a gente nessa, viu, Guilherme? Obrigado pela confiança. Não, a gente quer agradecer a parceria, né? E, como o nosso parceiro Anderson falou, né? Que seja o primeiro de muitos, né? Quem é que quer ganhar um caminhão de prêmios Bala Geral Multiloja? Vamos preparar pra fazer o sorteio? Vou chamar aqui. Então, deixa eu só falar da Multiloja primeiro. Você sabe o que é bom? Você sabe o que é bom? Bom é chegar em casa depois de um dia cansativo, de trabalho, se esparramar num sofá gostoso, ver televisão, é ou não é? Aproveitar o jantar com a família, ver os seus amigos vibrando pelo time, na tela da televisão. E a Multiloja entende isso. E além de você aproveitar cada um desses momentos com os eletrodomésticos, eletrônicos e móveis pra quarto, sala e cozinha, você tem os melhores descontos e parcelas. Então, você que tá vendo a gente aqui, ó, faça uma visita, encontre o que você precisa, porque na Multiloja é bom de economizar, bom de comprar e, principalmente, bom de ser feliz! Vamos lá fazer o sorteio. Atenção, é agora, hein? Ô, auditor, deixa eu chamar aqui o nosso auditor. Shimoyama, por gentileza, Shimoyama e também o Anselmo Rossoni Jr., do Datacenso, eles são os auditores, eles fiscalizam, tudo isso aqui que você tá vendo já foi previamente fiscalizado, a gente vai fazer o primeiro sorteio, esse cupom vai ser entregue pro auditor, ele vai verificar se todos os dados estão corretos, ele vai verificar também se a pergunta foi respondida corretamente, qual é o programa de televisão da RIC TV Record que te dá um caminhão de prêmios. Qual é? Balanço geral, muito berreio, hein? Então, a gente vai fazer mais esse sorteio. Se tiver tudo ok, esse cupom tiver validado, a gente vai anunciar o nome. Se tiver algum erro, a gente vai fazer um segundo sorteio. Ok? Podemos? Ok? O procedimento está correto com a nossa trave aqui de segurança, e agora é só você fazer a... Segura pra mim? Vamos agitar aqui? Vamos fazer o giro? Vamos fazer o giro? Mexe, 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 mexe. É muito papel, hein, Furlan? Nossa, é muito cupom, hein? Hoje tá pesado, gente. Tá pesado, tá pesado, tá pesado. Gira mais? 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 Ô, Furlan, estão me falando aqui, sabe quantos cupons tem aqui dentro dessa urna? Não tenho ideia. Mais ou menos 20 mil cupons. Uau! É muito cupom, gente. É muito cupom. Então, vamos lá. O de vocês está aqui dentro? Vamos romper o lacre aqui, então. Atenção. Música de suspense. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eduardo Escola, quer pegar? Posso? Pode, claro. Será que eu vou dar sorte pra alguém aqui hoje? Posso aqui, Eric? Vai lá, Eric. Vamos junto comigo lá. Eu vou pegar aqui do fundo. Peguei. Peguei. Ó, peguei. Passar pro Claudio Chimoyama. Será que eu dei sorte pra alguém aqui? Ok. E agora? Aí eu faço a pergunta pra quem está em casa vendo pela televisão. A gente revela agora ou não? Ixi. Hã? Agora ou depois? Vamos pro intervalo comercial? Vamos. 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 O cupom vai ficar na mão do auditor. Está aqui na mão dele. Vocês fiquem aqui acompanhando. A gente vai pro rápido intervalo pra quem está acompanhando na televisão. Na volta a gente revela quem ganhou o caminhão de prêmios do Balanço Geral. Nós já temos aqui então o ganhador. Deixa eu anunciar o nome dele aqui porque o Eduardo Escola ele já está entrando em contato por telefone caso o ganhador não esteja aqui. Com licença. Mora em Fazenda Rio Grande. Tem alguém aqui de Fazenda Rio Grande? Quem será? Adriano. Tem algum Adriano aqui? Hã? Adriano de Jesus. Mora no bairro Eucaliptus. Telefone final 7477. Está aqui? Eduardo, vamos ligar pra ele, Escola. Estou ligando. Vamos ligar. Será? Será que ele está vendo pela televisão? Será que ele está vendo pela televisão? Vamos aqui. O Eduardo Escola está ligando para o ganhador. Atenção. Está tocando. Alô? Alô? Olha, escuta pelo telefone. Abaixa o som da televisão. Sempre quis falar isso, Furlan. Olha, você aí, por favor. Quem está falando, hein? Escuta pelo telefone. Alô? Quem está falando comigo pelo telefone? O Adriano de Jesus Bosqueiro. Ah, é Adriano. Você mora onde, Adriano? Fazenda Rio Grande. Você, por algum acaso, preencheu um cupom nesses últimos dias? Preenchi. E você está ligado em que programa de televisão agora? Balanço Geral. Eu vou passar você para falar com a nossa produção, porque como o programa está quase no fim, a gente acha que não consegue trazer você para cá porque é Fazenda Rio Grande. Mas fala com a nossa produção aqui, que segunda-feira a gente vai conhecer o Adriano, hein, Furlan? Vamos conhecer o Adriano. Adriano, como é que chama a tua esposa? Pergunta o nome da esposa dele ali. Juliana. Juliana. Adriano, Juliana. Obrigado pela confiança. Obrigado por acompanhar o Balanço Geral. O senhor vai comigo fazer a entrega desse caminhão? Pô, vamos lá, juntos. Eu quero conhecer o Adriano. Se tiver macarrão com frango, eu estou pronto para experimentar. Então, essa semana a gente vai elevar esse caminhão de prêmios do Balanço Geral com o pessoal da Multiloja. Vamos descarregar tudo na tua casa. Televisão, fogão, sofá, vários móveis para casa, Guilherme. Tudo para a tua casa. A gente vai descarregar lá. Já vamos agendar certinho essa entrega e vamos realizar o sonho aí do Adriano. Maravilha. Auditores, tudo correto? Tudo certo, parabéns. Tudo dentro do regulamento, com a transparência total. Parabéns. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado vocês. Então, vamos lá que a festa continua. Esse é o nosso Balanço Geral. Hoje foi o sorteio desse caminhão de prêmios.